Alucinações são frequentes em minha vida Eu vejo coisas muito sinistras Ouço coisas muito sinistras Todos os dias chamando Jesus de Genésios Chamando Urubu de Condor Foi então que eu procurei um psiquiatra Formado na Unibost O que tu fumou? Alface! Então o psiquiatra estudou meu cérebro Cérebro não, é cérebro Desculpa, eu fiquei meio mongoloide Depois que eu fumei um pé de alface crespo Com agrotoco, minicida e pesticida Mas enfim As coisas começaram a ficar cada vez Mais loucas desde que eu vi ele O que que tá aí? Eu vou enfiar esse negócio no teu cu Qual é? Vai enfiar porra nenhuma no meu cu? Nem cu eu tenho Sou transarinha no Pokémon Transudo E falando em cu, tu me leva pra ver as mina balançar Raba Mas tu não é o Pikachu? Viu? Mas não me leva em puteiro caro não Eu tô afim de gozar Claro! Mas eu tô meio duro Aí, não sou Charmander, mas tô com fogo no rabo Arruma uma mina aí pra mim, pô Moça, a senhora topa transar com o Pokémon? Desce na minha pica-pica Ai, pica-pica, que fof isso Ah, demorou, então bora pro motel, então Dia 32 de fevereiro Transarino O Pokémon Transudo Imaginário Imaginário O Pokémon Transudo O Pokémon Transudo Amém.